Yeah! Yeah! DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem cá na minha toda safadinha, tô roubando esse som, já fica molhada Ele tem que dar uma sentada, sentada brava Ele tem que dar uma sentada, sentada brava Toma, 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 toma Suca, dona, 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 toma, toma Me gusta mucho, no te gusta mi banda Tipo te lo canta antes que se anda Te prometiendo y no vas profundo Ese lápiz, saca de punta Por favor me ruso, te vengo bien rico Lo que quieras, vente lo explico Caipirino, te santo en un grito Pero no te limites Toma, toma, perlújate porque vamos a sudar Toma, toma, si viene la mente te dejo jugar Toma, toma Me gusta porque vamos a sudar Toma, toma Porque do meu rei é que teu alcalde Olha só quem chegou, bebê A tropa da luz de nila Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tchau, tchau, tchau